Galera, eu tô aqui no jogo de viagem, mas hoje eu quero simplesmente zerar o jogo porque, bom, eu já cheguei nos 25 mil metros, mas eu não cheguei aqui aonde realmente eu quero chegar, sabe? Que é basicamente o fim do jogo, então, véi, a minha meta hoje é chegar basicamente no fim do jogo, e por causa disso, véi, eu tô com várias coisas aqui diferentes, como, por exemplo, véi, eu peguei aqui um carro diferente aqui dessa vez, que vai ser exatamente esse daqui, ó, tá vendo? É, não aparece nenhum, né, mas já já ele vai aparecer, né? Aqui, ó, apareceu. Eu peguei esse aqui dessa vez porque ele é muito econômico e simplesmente perfeito, e, véi, esse carro é simplesmente o carro perfeito pra chegar aqui no fim do jogo, tá? Porque ele é muito econômico, muito veloz, e também é simplesmente muito divertido de dirigir, sabe? Não, você dirigir parece que tá voando, muito mais, parece que tá levitando de tão rápido que ele é, sabe? É, tomara que ele não tenha sido mudado, né, tomara que não tenha mudanças, não, porque se tiver mudanças aqui nesse carro, véi, eu vou ficar triste, tá? Sério mesmo. Olha, eu coloquei bem nessa parte, galera, e esse aqui eu posso dizer oficialmente que, galera, é meu carro favorito aqui do jogo, porque, galera, eu gastei simplesmente 4 mil Robux pra conseguir ele. Não foi um pouco difícil, tá? Mas muito bom que eu consegui, sabe? Tô muito feliz com isso, muito mais doido. Não, é o seguinte, tô terminando aqui, deixei bem nessa parte do Roblox e, véi, é, acho que vai terminar, tipo, agora, sabe? Aí, terminou, véi? Vou fechar essa parte e, véi, deixa eu ver aqui os itens que eu tenho no inventário, porque acho que eu tenho dois itens aqui, não tenho nenhuma comida aqui no Roblox. É, de fato, eu tenho esses dois aqui que, galera, eu não sei se vai ser muito bom levar os dois, mas tanto faz, né? Vamos nessa, galera, que eu tenho uma missão aqui, que é basicamente chegar no fim do jogo, né? É, inclusive, olha só o bug que aconteceu, né? Tem duas mãos aqui, não, duas mãos fantasmas aqui no Roblox, né? Ué, véi, que bizarro, né? Simplesmente. Não, muito esquisito, né, que tem umas mãos, exatamente o quê? Tá bom, né? Vou ter que, basicamente, dirigir aqui, sabendo que tem umas mãos aqui embaixo, um tanto quanto esquisitos aqui no Roblox, né? Galera, por que isso que tá acontecendo, véi? Sério mesmo? Eu, basicamente, resetei meu personagem e, galera, agora eu vou começar a avançar aqui na frente. E, véi, será que esse carro foi nerfado ou será que ele tá normal, doido? Não, se ele tiver normal, ele vai estar pegando aqui uns 300km e, se ele tiver sido nerfado, ele vai pegar aqui no máximo uns 200, sabe? Olha, parece que ele ainda tá do mesmo jeito que antes, que, véi? Isso aqui é perfeito, tá? Simplesmente pra avançar aqui na frente. Galera, vai ser muito fácil aqui no Roblox. Não, olha só, 200km, não sei o que, véi. E, véi, ele tá passando, tá? Simplesmente não foi nerfado aqui no Roblox. Galera, eu tô avançando aqui na frente que nem doido, véi. Não, da hora que não tem obstáculos, ou seja, pra passar aqui na frente vai ser muito mais tranquilo do que nunca, sabe? Simplesmente tô aqui que nem flash. E, véi, que nem dá pra ver aqui em cima, eu tô avançando aqui demais, tá? Sério mesmo? Meu Deus, cara, tô simplesmente um flash, né? Galera, eu tô muito feliz que eu voltei com esse carro, porque esse carro é simplesmente muito bom aqui pra avançar aqui na frente. É, acabou a água, basicamente ele tá não começando aqui a falhar e muito mais, doido. Mas simplesmente avancei aqui tão rápido que, bom, acho que nem escrevo pra precisar parar não, tá? Vou só deixar que ele vai e muito mais, doido. Não, ele só tá seguindo aqui na frente e muito mais... Não, só vai, tá? Só vai, doido. Não sei, quase eu bati, né? Você viu? Galera, mas é capaz de eu chegar aqui nos 5 mil metros? Não, brincando aqui no Roblox, né? Simplesmente, tipo, com o carro quebrado e muito mais. Cara, ele tá acelerando. Galera, eu pensei que ele tinha parado de acelerar, mas não, né? Na verdade, não acabou não, tá? Eu que sou bobo e não percebi que, bom, ainda dá pra acelerar aqui no Roblox. Galera, mas que esquisito, né? O carro teve uma... Ele falhou e do nada ele voltou, sabe? Tá, seguinte, eu parei ele exatamente aqui porque, bom, apesar de, tipo, tá muito bom, eu tenho que pegar aqui basicamente gasolina, água e muito mais, né? Tá, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa faltando, né? Olha, a água tá muito bom, não gasta péssimo, na verdade. Olha, a água tá muito bom, óleo e muito mais. Tá perfeito, sabe? Só vou ter que pegar aqui algumas comidas. E também abastecer aqui o carro, sabe? Mas deixa eu ver aqui se tem alguma coisa... Não, se tem algo pra me defender, sabe? É, parece que não, né? Não tem. Eu vou ter que ir um x1 aqui honesto contra o jogador, sabe? Mas, galera, deixa eu pegar aqui antes e salvar aqui o item do Roblox. Bem nessa parte aqui do Roblox, né? Se eu conseguisse, tá ligado? Aqui, ó, consegui, perfeito. Eu vou guardar os itens exatamente aqui porque vai ser importante, né? Olha, exatamente essa maçã, doido, que eu tenho certeza que depois eu vou precisar, tá? Olha, eu guardei aqui, doido, e também vou colocar aqui, tá? Aí, coloquei, né? Perfeito. Eu vou guardar aqui de novo meu inventário. E, véi, não tem nada aqui demais, não, tá? Simplesmente um local vazio, não tem nada. Não tem gasolina que eu simplesmente preciso de gasolina. Galera, eu não quero gasolina pro meu carro, não, tá? Eu quero basicamente pra ponte que já já vai chegar, tá? É, só que, infelizmente, tá ficando aqui de noite. E, véi, isso aqui é simplesmente péssimo, tá? Sério mesmo? Não, começou a anoitecer aqui? Não, vocês perceberam que anoiteceu muito mais rápido que o normal? Não, será que minha velocidade é, tipo, quanto mais veloz eu sou, doido? Mais rápido ele anoitece? Doido, é o que mais faz sentido, tá? Mas, olha, tô avançando aqui na frente, véi. Galera, apertei R, ou seja, eu não tô mais acelerando aqui no Roblox, não, tá? Mesmo que pareça doido, eu não tô. Eu vou deixar que o carro venha aqui sozinho, mas, galera, eu preciso aqui simplesmente de gasolina. Coisa que eu não tenho aqui no Roblox, não, tá? E simplesmente tem que passar essa parte a ponte. Usando aqui a gasolina que eu não tenho, sabe? Tá, isso aqui é péssimo, tá? Seguinte, eu vou parar o carro exatamente aqui e pedir aqui ajuda aérea, sabe? Olha, eu vou precisar aqui de simplesmente... Pera, que isso? Aqui embaixo tem gasolina e tem também esse outro que eu não sei muito bem que é não, tá? Tá, vou com a gasolina mesmo, que deve ser o que eu preciso, né? 50 Robux, vem, compra e torcer que venha água também, né? É, e também óleo, né? Tomara que venha, doido. Galera, eu vou ficar aqui dentro do carro pro... Não pro carro não bugar, sabe? Não, tô nem aí, sabe? Vou sair do carro e, galera, olha só, tá passando avião bem nessa parte do Roblox. Que simplesmente vai dropar aqui tudo o que eu preciso aqui no Roblox, né? Olha, ele jogou aqui no seu que veio. Tá, e tomara que não caia no carro. Cadê? Ah, tá, né? Não, eu pensei que tinha desaparecido, mas, galera, eu vou tirar meu carro daqui, né? Pra evitar problemas. Vou acelerar bem nessa parte e, doido, parei, sabe? Não, perfeito, tá? Basicamente parei e veio. Aqui nós temos as comidas e coisas que eu peguei. Ué, que veio só dois. Galera, tem um faltando. Ah, tá, ele tá ali, né? Não, demorou pra aparecer, mas apareceu, tá? Olha, galera, tem vários itens interessantes que eu vou apresar e muito mais. Não, que bom, né? Finalmente veio água. E, véi, deixa ver o que mais que tem. Tá muita água. E, véi, não veio óleo, sabe? Mas, galera, um desses daqui eu vou usar basicamente naquela ponte. Então, vou deixar aqui na frente, ó. Na frente do carro, aqui no Roblox. Exatamente o que, sabe? Que eu vou usar naquela parte do Roblox. E o resto eu vou aproveitar aqui e abastecer aqui o carro, sabe? Nossa, demorou, mas amanheceu, sabe? Não, finalmente tá ligado. Mas, galera, vou avançar aqui na frente com cuidado, né? Que eu tô com pouco óleo. Ou seja, isso quer dizer que meu carro, a qualquer momento, ele já era, sabe? Tá, avancei aqui na frente, galera. Não, ele estranhamente tá muito lento aqui no Roblox, galera. Eu não sei muito bem o que aconteceu aqui, não. Eu tô tentando sair, né? Aí, consegui. E vou colocar basicamente gás bem nessa parte do Roblox, né? Olha, eu não vou colocar tudo que eu tenho certeza que dá pra ir, tipo, sozinho, né? Bom, vou colocar basicamente 2,5. Aí, perfeito, né? Mas que já tá mais que suficiente, né? Aí, vamos lá, doido. Vou avançar aqui na frente, não sei o que, véi. Vou deixar esse gás bem nessa parte aqui do Roblox. Espera, mais ou menos. Deixa eu ver. Aqui, ó, perfeito. Não, simplesmente tá voando aqui no meio do nada. Não as físicas do jogo tão bom, viu? Mas, galera, tô vindo aqui na frente. Deixa eu ver se foi suficiente, né? Olha, tá aqui com 1,6. Tá, dá pra chegar tranquilamente. E, véi, essa parte aqui dá água. Não, sério, é uma parte muito top, mas não dá medo, viu? Sério mesmo. Inclusive, tem grama embaixo da água, né? Acho que eles esqueceram de remover. Não sei, né? Mas, galera, será que chega? Ó, 1,9. Não, 0,9. Tá, chega tranquilamente. Então, véi, vou tá aqui dentro do carro. Eu preciso que de óleo imediatamente, tá? Sério mesmo? Nossa, eu não consegui óleo, véi. Simplesmente. Vai ser meu fim aqui no Roblox, né? Tá, onde será que eu vou achar óleo, doido? Não, sério. Eu preciso que imediatamente. É, essa coisa aqui tá atrapalhando que minha visão. Não, deixa eu parar aqui. Basicamente tirar, né? Que eu não quero ver com isso daqui. Atrapalhando que minha visão não, tá? Deixa bem aqui atrás. Mas, perfeito. Vou seguir aqui minha viagem normal, tá? Não, vamos lá, tá? Em busca de gás. Não, gás não, né? Só óleo. Cara, mas acho que nos 10 mil metros vai ter basicamente aquela coisa. Aquela cidade abandonada. E também vai ter basicamente aquela coisa lá também, sabe? Do túnel. E depois do túnel, eu não faço a menor ideia do que vai ter, sabe? Então, por causa disso, acho que eu devia ter alguma coisa de defesa. Alguma coisa pra me defender e tudo mais. E também óleo, sabe? Tá, eu apertei R pra basicamente não acelerar e muito mais. Pra não perder que óleo. Não porque já tô com uns 150 quilômetros. E vem, dá pra chegar aqui em algum local interessante com essa quilometragem, sabe? Olha, como por exemplo, isso aqui, doido. Tá, vamos torcer que tem óleo aqui dentro. Porque, olha, se não tiver, vai ser simplesmente péssimo, tá? Não, sério mesmo, vai ser muito ruim. Porque, olha só o óleo aqui de trás. Como é que ele tá, sabe? Não, eu tenho zero óleo. Tá, isso quer dizer que eu não vou mais conseguir avançar aqui na frente, não, tá? Literalmente não vou. Então vem, eu tô aqui dentro. Olha, tem óleo, né? Muito bom, tem dois óleos que vai ser simplesmente perfeito. Nós estamos aqui finalmente nos 10 mil metros. Logo aqui na frente, em 500 metros, vai ter aqui a nova parte. Que basicamente eu tô chegando aqui, muito mais doido. Chegando aqui bem na tranquilidade, né? Simplesmente eu não tô acelerando nem nada, vem. É, acabei de chegar, sabe? Galera, volta aqui R. Não apertei R de novo, tá? Pra basicamente dirigir aqui direito, né? Tá, chegar bem nessa parte e passar direto, tá, galera? Eu não vou parar dessa vez não, tá? Olha, passar bem nessa parte, sem bater aqui. E vem, o da hora desse carro é que eu não sei explicar, mas parece que ele é melhor de dirigir, sabe? Eu não sei explicar porquê, mas parece que ele é muito bom de dirigir, muito mais. Parece que eu tenho um controle muito melhor sobre ele do que os outros, sabe? Ó, tanto que eu passei aqui sem bater, muito mais. Muito tranquilo, sabe? Que normalmente eu bati ali, muito mais, mas dessa vez não, tá? Então, galera, pega aqui 200km e dei pra R de novo, tá? Olha, eu tô vindo aqui, simplesmente acelerando aqui, que nem doido. Olha, 160km, eu vou parar aqui em 3, 2, 1 e... Parei, sabe? Simplesmente doido. Ele tá diminuindo a velocidade, mas ao mesmo tempo eu tô muito veloz, sabe? Não mudou em nada. É, só que a atmosfera tá mudando, ou seja, acho que vai basicamente amanhecer. Não, anoitecendo o caso ou algo do tipo, né? Galera, mas será que eu paro nessa casa? Não, deixa eu ver aqui como é que tá meu status, é muito mais doido. Que se eu tiver mal, basicamente, eu vou parar, sabe? Tá, tô bem nessa parte e doido. Tomara que tenha muito óleo e também muita gasolina. Ó, água tá bom. Óleo, não tanto, né? Eu preciso que de um pouco de óleo. E gasolina tá muito bom, né? Tanto que tem uns galões aqui atrás. Mas, galera, deixa eu ver aqui se tem gasolina... Não, óleo, na verdade... Vou ver o seguinte, tô vindo aqui na sua casa, tá? Não, não tem nada contra vocês, não, tá? Só vou pegar o óleo e vou sair, tá? Vou pegar comida, tá? Óleo, não tem, doido. Não, na verdade, tem, sabe? Ei, peguei exatamente aqui, doido. Não, vou levar aqui atrás e torcer que eles não venham, sabe? Tá, não vieram. Ei, perfeito, né? Não vieram. Peguei óleo aqui. Deixa eu conferir esse óleo mesmo. Meu Deus, galera. É 0,5 óleo e 1% de gás, sabe? Tá, deixa eu esvaziar ele um pouco, né? Olha, esvaziar exatamente o que vem. Tá, zero gás. Poxa, tem mais? Não, você viu? Isso aqui era 100% gás, sabe? Não tinha nem um pouco de óleo. Literalmente era um clickbait, sabe? Tá, isso aqui é bizarro, tá? Simplesmente era um clickbait aqui no Roblox, né? Então, galera, vou ter que avançar aqui de novo. Até achar aqueles óleos que basicamente... É, eu tô falando óleos, tá meio esquisito. Mas até achar basicamente esse óleo que não tem gás, sabe? É, tomara que seja antes dos 15 mil metros, porque lá, galera, simplesmente não tem volta aqui no Roblox, não, tá? Olha, 180, vem. Aí, parei, sabe? Parei de apertar R e simplesmente tá acelerando aqui, muito mais doido. O carro tá acelerando aqui automático, né? Galera, sério, quem não pegou esse carro simplesmente, acho que perdeu provavelmente um dos melhores carros do jogo, né? Olha, tem essa loja aqui, Shopping, que não vou parar, não, tá? Não, Shopping não é até interessante, não. Acho que nem sequer tem o dinheiro, não é suficiente. É que em cima dá pra ver que eu tenho 200 moedas, que não é muito não, tá? Galera, mas 150 quilômetros... Tá, vou continuar aqui, né? Tanto faz. Galera, mas agora que eu tô percebendo, tô parando pra pensar que não tem pedra aqui no meio do caminho. Porque isso aqui é basicamente asfalto, né? Ou seja, ele foi feito aqui com um cuidado melhor, muito mais, pra não ter pedras aqui no meio do caminho, sabe? Então, galera, parei exatamente aqui, doido. E aqui nessa casa deve ter gás. Gás não, né? Óleo. Não, não pensava que ia ter uma pessoa, não, tá? Mas, de fato, tem. E vem, eu tô vindo aqui em cima correndo sem que ele... Não, que ele venha, sabe? Tá, aqui não tem nada demais, doido. Meu Deus, ele tá vindo aqui, sabe? Meu Deus, galera. Tá, deixa eu sair daqui, doido. Bem nessa parte do Roblox. Ou vem, vem cá, sabe? Nossa, ele conseguiu. Doido, da última vez que eu vim aqui, ele não conseguiu vir nessa parte, não, tá? Mas, dessa vez, ele conseguiu, sabe? Tá, vou ter que subir lá em cima de novo e pegar aquela parte do Roblox. Não vê o que demais que tem, sabe? Olha, tem celular que não é nada demais, não. Tem essa parte aqui que também não tem nada. Cara, tem isso que talvez vai ser interessante, viu? Eu vou usar isso no jogador pra ver, tipo, se ele perde, sabe? Olha, ele tá bem nessa parte do Roblox, doido. Deixei o item ali, simplesmente. Ele já era, quer ver? Olha, ativou o item, exatamente aqui. Meu Deus, ele perdeu, né? É, perfeito, né? Simplesmente perdeu. E vem, tem um jogador aqui do nada. Mas, galera, olha, chocolate. Com certeza eu vou querer, sabe? Já vou aproveitar e comer. Tá, não tem óleo. Infelizmente, né? Não tem nada. Não tem nada demais que não. Mas será que lá em cima tem, doido? Porque tem uma parte aqui de cima que, bom, não tem nada, né? Então, seguinte, vou continuar avançando aqui na frente. Torcer que venha com uma coisa boa. Antes de, tipo, eu chegar na ponte do Roblox. Que falta menos de mil metros, sabe? Não, que nem dá pra ver que em cima falta, literalmente, menos de mil metros. Em 3, 2, 1 e... Aí, perfeito, né? 14 mil metros. Ou seja, daqui a pouco eu vou estar chegando aqui na ponte. Que tomara que eu não perca, tá? Sério mesmo. Não há chance do meu carro falhar. Bem naquela parte da ponte é muito alta. Não torce que tenha óleo, galera. Porque se não tiver óleo, vai ser meu fim, sabe? Tá, cheguei bem nessa parte. E, doido, aqui nós temos... Bom, muita coisa interessante que... Não vou parar, sabe? Pra ver muito mais, doido. Vem, sai fora, doido. Ah, devia ter algum item pra me defender, mas simplesmente tem óleo. Galera, tem óleo exatamente aqui, que é muito bom, sabe? Tá, peguei aqui e vou sair correndo, tá aqui, basicamente. Isso aqui vai ser muito importante, tá? Tá, vai vir na frente, muito mais, doido. Ué, o carro não quer ir, doido. Meu Deus, galera. O carro simplesmente não quer ir, sabe? Tá, isso aqui é péssimo, tá? Sério mesmo. Galera, o carro não quer avançar aqui na frente. Então, vem, vou tentar deixar o jogador preso bem nessa parte do Roblox. É, se eu conseguisse, tá ligado? Cara, eu tô muito mal, sério mesmo. Eu não sei como é que eu vou conseguir, basicamente, fazer minhas coisas, muito mais. Sem eu, tipo, perder, sabe? Meu Deus, perdi. Mentira, perdi não, tá? Tá, coloquei bem pouco. E, galera, eu vou até aqui avançar aqui na frente, porque, bom, eu não posso perder aqui no Roblox, não, tá? É, perfeito. Avansei um pouco aqui, só pra sair ali daquela parte, oficialmente, aqui na frente. Olha só que nós vamos ter, doido. Simplesmente a ponte gigante, o túnel, na verdade. E, vem, eu vou ter que parar bem nessa parte pra, basicamente, pegar aqui. E abastecer aqui meu carro, que, bom, tá, vou ter que colocar tudo aqui dentro. Simplesmente tudo, sabe? É, perfeito. 4 litros, vem. Não, muito bom, sabe, galera? Vou deixar bem nessa parte. Aqui nós temos 0,8, que não é muito não, tá? Olha, 2 litros de água aqui. Também não é muito não. Tá, será que essa parte tem alguma coisa boa? Porque, bom, eu parei, coincidentemente, aqui nessa parte. E, vem, aqui nós não temos nada de mais não, tá? Não, tem óleo que eu vou levar, tá? Não, com certeza eu vou, sabe? É, eu consegui aqui tudo que eu precisava aqui no Roblox. E vou simplesmente avançar aqui na nova parte aqui do túnel, que eu já avancei antes, tá? Não é a minha primeira vez, na verdade, é a segunda ou a terceira. Não é a terceira, sabe? Terceira vez que eu tô nessa parte, é muito mais doido. Que simplesmente é um túnel que tá pegando fogo. Caindo também meteoros, sabe? Não, eu não tô nem suando, tá? Caí meteoros aí. Não, dessa vez não caiu. É, na verdade, caiu atrás, né? Não, bem atrás de mim caiu, tá ligado? Meu Deus, avancei, né? E agora, galera? Eu só vou ter que avançar aqui na frente, que nem doido. Até os 20 mil metros. Meu Deus, eu ouvi isso, tá? Mas, galera, parei de apertar R. Basicamente, ele tá vindo aqui automático. E, vem, eu só vou deixar que ele vai e tudo mais. Até os 20 mil metros, que bom. Mas, eu torço muito mesmo que não seja PVP, sabe? Que se tiver PVP, doido, já era, sabe? É, só que tá ficando aqui de noite, que é simplesmente horrível. Galera, eu preciso que de um abrigo. Que nem esse aqui no Roblox. Olha, esse aqui parece muito bom, galera. Olha, parece tão bom que eu vou até mesmo parar aqui. Eu quero ver aqui se eu consigo alguma coisa. Muito mais, tipo, defesa. E, também, eu vou aproveitar aqui e recarregar aqui o meu carro, sabe? Nossa, tem muitas pessoas aqui dentro. Então, vem, eu vou ter que vir aqui correndo bem nessa parte. Olha, aqui não tem nada demais, não, tá? Tá, vou torcer que eles buguem aqui nessa parte. Mas, porque tem uma chance, e não tô rara, que talvez eles vão bugar, sabe? Tá, eles bugaram? Como é que é? É, acho que não, né? Basicamente, não tão bugados aqui no Roblox, não, tá? Meu Deus, cara. Tá, aqui nós temos comida. Ô, vem, eu quero comida, tá? Sério mesmo? Eu tô vindo aqui bem nessa parte, exatamente aqui, doido. E você que eles vêm aqui, sabe? Aí, vem cá, doido, bem nessa parte. Olha, exatamente aqui. Que daí eles vão bugar, sabe? Não vou conseguir voltar, nem nada do tipo, vem. Mas, galera, abri essa parte do Roblox. E aqui nós temos muita coisa, né? Tá, ainda bem que eu vim aqui, doido. Tem simplesmente comida, que é muito bom. Tem gasolina, que eu vou pressar, né? Com certeza. Comida de novo, que também vou pressar, né? É, eu comi sem querer, doido. Eu não queria ter comida, mas eu comi sem querer, tá ligado? Mas, galera, eu tô descendo aqui bem nessa parte. E, doido, eu vou ter que sair daqui. E, vem, assim que eu venha ser aqui, eu volto, tá? Não, na verdade, acho que dá pra avançar aqui um pouco mais na frente, né? Galera, já abasteci meu carro. Coloquei, basicamente, água, gasolina. E também óleo. E, vem, vou avançar um pouco mais aqui. Porque, talvez, eu vou achar alguma coisa muito grande. Uma... Essa casa gigante, pode mesmo hangar, né? Pra, basicamente, dormir aqui no Roblox. Olha, tem essa casa que eu vou passar direto, né? Aproveitar que, bom, tá literalmente anoitecendo. E, vem, tá seguinte. Parei de apertar R. E, vem, eu tô vindo aqui na frente, bem tranquilamente. Muito mais, doido. 18 mil metros. E, vem, tudo que tiver daqui pra frente, eu não sei muito bem o que vai ter, não, tá? Basicamente, vai ser novidade. Eu não sei absolutamente nada do que vai ter. Eu tô muito curioso, sabe? Olha, tem essa casa que eu vou passar direto. Só tem, tipo... Não, só tem coisa ruim nessa casa. Meu Deus, quase bati, né? Não, você viu que tinha um obstáculo ali do nada. Que eu não tinha percebido antes, não, tá? Olha, tem essa casa que é bem interessante, mas, galera... Eu vou parar aqui porque, literalmente... Nossa, tem muita coisa. Eu vou ter que parar, sabe? Me desculpa, mas... Eu tenho que parar nesse daqui. Não, porque sempre tem itens muito interessantes aqui, sabe? Não, sempre tem itens perfeitos aqui, muito mais, galera. Olha, eu tô bom de óleo. Não muito. A água tá bom. E gasolina, deixa eu ver. É, eu tenho uma espada, tá? Esqueci de falar, mas... Vixe, gasolina tá bem mal, viu? Eu vou encher aqui de gasolina e também pegar ali o que tiver, sabe? Pera, impressão minha ou eu tirei esse item? É sem querer eu tirei esse daqui que... Não dá pra colocar de novo não, tá? Galera, simplesmente eu tento colocar, mas não vai, sabe? Meu Deus, cara. É, essa parte aqui vai ter que ficar de fora do carro porque, bom... Não dá pra colocar de novo. Vou pegar aqui a gasolina e colocar aqui, sabe? Olha, usei tudo que eu tenho e, vem, vou deixar aqui atrás. Tá, eu tô com medo aqui dessa parte porque, bom... Porque se cair um raio ou alguma coisa do tipo, tudo ali vai quebrar, sabe? Então, galera, abri essa parte do Roblox que tem essa coisa aqui. Tem muita coisa interessante, mas... Olha, eu preciso daquele item pra basicamente me defender aqui dos jogadores, tá? Bom, é o seguinte, vem todos aqui, vem, me segue que, bom... Eu tenho que ter uma ideia muito boa do que fazer, tá? Olha, pegar exatamente isso se eu conseguir, tá ligado? É, e peguei, sabe? E simplesmente ativei e, doido, ele já era, sabe? Galera, olha só o que vai acontecer aqui com eles, aqui no Roblox. Tá, eles perderam, como é que é? É, não todos, né? Tem um ali que tá vivo, não sei como. Bom, simplesmente sobreviveu, tá? Pega aqui o máximo que der de coisas que tiver, tá ligado? Olha, bom que só tem um, tá ligado? Então é bem tranquilo. E, vem, aqui nós temos nada de mais não, tá? Não tem essa comida que vai ser interessante e, vem... É, tem essa cebola que eu vou pegar, tá? Vamos ver, é o seguinte, falou, doido, que, bom... Eu tenho coisas mais importantes aqui pra fazer, tá? Olha, tudo trancado. Aparentemente, sim, né? Então vamos lá, doido, tanto faz. É só seguir aqui na frente que nem doido, né? Galera, mas eu tô vendo aqui no jogo os emblemas que tem muito mais. E, bom, tem uns emblemas aqui, até basicamente... Oxe, tem muito emblema secreto, mas, galera, voltando aqui... Parece que o fim do jogo é basicamente no túnel, né? Porque não tem emblemas depois disso. É, então, teoricamente, eu zerei o jogo. E vou ter que esperar aí as próximas atualizações que vai lançar. Mas, antes disso, eu quero chegar aqui no metro 25 mil. Não, nunca se sabe, né? Tá, vou começar a acelerar aqui que nem doido. E, galera, vamos ver que limite de velocidade aqui desse carro. Então eu vou quebrar basicamente o limite pra ver aqui quanto que ele corre, muito mais, porque, afinal de contas, eu já acerei o jogo, sabe? Cheguei aqui no fim e, vem... Não, eu tô acelerando aqui ainda mais e, vem... Simplesmente o carro tá voando aqui no Roblox, né? Meu Deus. É, de fato ele voou, né? Meu Deus, cara. Você caiu de pé? É, na verdade, não, tá?